Sim, eu amo a mensagem da luz É morrer, eu a vou proclamar Eu arei, eu também, minha luz É morrer, eu a vou proclamar Desde a glória dos céus O poder de Deus Ao cantar o milhante viajou Essa cruz vem pra mim Atrativo sem mim Porque nela Jesus me salvou